Música A terceira conferência internacional de sistemas de produção de arroz orgânico realizada em Porto Alegre, teve a participação de envolvidos no setor como produtores, pesquisadores, professores e estudantes. Além de autoridades locais, o evento reuniu participantes de diversos países envolvidos com a produção de arroz. O mundo todo está mandando, o mundo todo está querendo comer orgânico. Os números na Europa e nos Estados Unidos são impressionantes. Nós aqui não estamos isolados do mundo. Temos um efeito menor, mas é a primeira vez, é a terceira conferência, é a primeira vez no hemisfério sul. Isso significa o enquadramento nas potencialidades que tem desenvolvimento desses sistemas agroalimentares com esse desejo do consumidor. É uma realidade, o consumo está ditando o que a agricultura vai produzir. Então nós estamos vivendo um novo momento e a modernidade agora é essa. A FAU trabalha muito forte agora, até 2030, os objetivos do milênio. Como é que a gente pensa o mundo fome zero, com o fim da pobreza, com a sustentabilidade, com a inclusão socioprodutiva. Então hoje a gente aqui abordou um pouco disso, né? Uma população que cresce, que demanda da agricultura uma produção maior de alimentos, mas que demanda dessa agricultura como uma agricultura que inclui socialmente os menores, a população rural, como que ela ajude a cultivar águas, a preservar a biodiversidade, o meio ambiente. Enfim, uma agricultura com sustentabilidade e que atenda a segurança alimentar com qualidade. E qual o papel do Estado, num conjunto de políticas públicas, para fortalecer essa agricultura sustentável e inclusiva socialmente? Olha, eu propus que há necessidade de pensar uma nova agricultura, uma agricultura numa perspectiva de sistemas agroalimentares sustentáveis. E um exemplo desses sistemas agroalimentares sustentáveis é a produção de arroz orgânico. Nesse modelo há que se repensar as relações dos agricultores com os consumidores. Os consumidores são a força propulsora das grandes mudanças. A demanda vai exigir a organização de novos sistemas de produção, sistemas de produção mais comprometidos com produtos de qualidade, com produtos sanos, com produtos com melhor valor nutricional. Esse consumidor tem cada vez mais essa capacidade de decisão e ele é o que vai ser o motor dessas transformações. Durante o evento, foram elaboradas visitas em propriedades de cultivo de arroz orgânico. Nossa equipe acompanhou a visita na fazenda Capão Alto das Criúvas, em Sentinela do Sul. O proprietário, João Folkman, um dos idealizadores da Conferência Internacional, falou sobre a iniciativa. Então, esse evento internacional é um chamado dos pássaros, na verdade. Vou contar um pouquinho rápido a história desse evento. A Aliança de Pastisales, através da Bird's Life, contrata a Fundação Zobotânica para fazer um estudo de impacto da lavoura de arroz em cima da vida dos pássaros no Pampa. Então, a Fundação Zobotânica faz a pesquisa em áreas que usam agrotóxicos, e outras áreas orgânicas e biodinâmica em casa. Então, durante esse trabalho, muitos pesquisadores do mundo vieram aqui para conhecer isso. E esse foi o primeiro impulso para juntar esse grupo de pessoas. Nós já estamos falando orgânico na França, estamos fazendo na Itália, estamos fazendo no Brasil. E isso, então, juntou essa ideia para que o pessoal da França, no nome do professor Jean-Claude Morret, tomasse a iniciativa de fazer o primeiro evento na França, onde, então, a sociedade começa, pesquisadores e todos, em busca de como é o arroz orgânico. Depois a Itália faz, e agora nós fazemos aqui isso. É uma aliança para que a universidade, centro de pesquisa e extensões se voltem com a atenção merecida para o desenvolvimento do arroz orgânico. Porque, por enquanto, o conhecimento está na mão do agricultor, ele tem que bancar toda a pesquisa, todo sozinho. Então, eu acho que é a hora de ter a sociedade toda comprometida com a produção de arroz orgânico. O fechamento da conferência ocorreu na abertura oficial da colheita do arroz agroecológico, no assentamento Filhos de Cepé, localizado no interior da área de proteção ambiental do Banhado Grande e em torno imediato do refúgio de vida silvestre Banhado dos Pachecos. A visita oportunizou trocas de experiências entre academia, produção, movimentos sociais, instituições públicas e sociais. É uma atividade econômica que conseguimos conciliar geração de erenda, trabalho, preservação do meio ambiente, mas, principalmente, fornecer para o consumidor um produto de qualidade que sabe que está comprando, que está cuidando da sua alimentação, que tem uma carga social e uma preocupação ambiental. O município gaúcho de Itapes realizou a primeira semana do uso sustentável do butiá. É uma das muitas estratégias para valorizar a fruta na propriedade. O butiá é uma planta nativa da América do Sul. Das 20 espécies existentes no mundo, 19 podem ser encontradas no Brasil e 8 aqui no Rio Grande do Sul. Parece bastante, né? Mas essa paisagem está, aos poucos, desaparecendo. Havia grandes butiazais e eles tiveram uma importância econômica grande no início do século XX, até a década de 60, início da década de 70, onde as folhas eram usadas para produzir um tipo de fibra, que se chamava de crina vegetal, e era usada para a produção de colchões e estofamento de móveis. Quando houve o desenvolvimento da indústria petroquímica, as fibras sintéticas produzidas a partir de então, substituíram as fibras do butiá. E com isso, os butiazais perderam a importância econômica e foram sendo substituídos pela implantação de lavouras ou por pecuária intensiva. Para resgatar o butiá, pesquisadores e apaixonados pela fruta estão se unindo. São cursos, oficinas e exposições em diversos locais. Segundo a pesquisadora, apesar de não terem a mesma relevância econômica do passado, os butiais ainda trazem muitos benefícios. Os butiais são fornecedores de serviços ambientais, que incluem a alimentação da fauna, várias espécies da fauna nativa, de mamíferos, de aves. As flores também são importantes para a alimentação de vários insetos, que polinizam as espécies de importância agrícola. Além disso, os butiais fornecem alimentos para as pessoas, matéria-prima para o artesanato, para várias formas de arte, e eles ajudam a regular o ciclo da água na natureza e o ciclo de certos nutrientes. Então é importante que sejam mantidos como um importante elemento da biodiversidade. Apesar do município de Itapes abrigar a maior área preservada de butiazal do Brasil, o uso dessa planta no artesanato ainda é recente por aqui. Há cerca de dois anos, as artesãs vêm aprendendo a utilizar a folha, a semente e até mesmo a polpa desse fruto em seus trabalhos. E tudo isso foi mostrado aqui, na primeira feira de uso sustentável do butiar. A influência do butiar começou em 2015, na verdade, aqui para nós, na agricultura familiar, quando a Embrapa esteve aqui fazendo uma demonstração do uso do butiar. Isso despertou em alguns produtores que tinham butiar em casa e nunca tinham dado qualquer importância a esse fruto, a não ser de vez em quando comer, fazer um suco e dar para os porcos, alimentar animais. Mas não tínhamos conhecimento de tudo que poderia ser feito sobre o butiar e muito menos artesanato. Para a dona Lívia, uma das artesãs que trabalha com a fruta há pouco mais de três anos, o butiar pode ser utilizado de diversas maneiras. Embalagem para presente, cachepô, faço barquinhos, que a gente tem a lagoa aqui, a gente sempre procura aquilo que a gente tem na cidade para ter alguma coisa de referência. E na Páscoa eu faço cestinhos, que fica muito... tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Dona Lívia, qual é a parte do butiar que a senhora mais gosta de trabalhar? Eu, é a fibra. A palha eu não gosto muito porque machuca minhas mãos. É que minhas mãos já estão meio cansadas, né? Mas a fibra eu gosto muito. De fato, não existe idade para começar a trabalhar com butiar. Os olhinhos curiosos e as mãos ágeis já entregam que Wesley é um menino diferente. Ele é artesão mirim e um dos oficineiros da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu me lembrei que outra vez a mãe tinha feito uma trança para mim. E eu fui procurar isso para aprender o que ela tinha feito. E aí ela começou a me ensinar e eu peguei muito liseiro. E ela foi me ensinando vários tipos de trança. As outras oficineiras também me ensinaram que também vários tipos de trança. E eu fui aperfeiçoando elas. E aí ao longo já tenho mais de 50 tipos de trança feitas. Um trabalho que para ele representa muito mais do que um passatempo. Eu quero no futuro que mais gente se interesse por isso e que venha meio produtivo e lucrativo. Porque muitas fazendas aí tem muito pé de butiar e não pode, não sabe como usar esses pé de butiar. Então as pessoas têm que buscar isso para conseguir ter renda. Na Ceasa de Porto Alegre as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do abacate. comercializado a R$ 3,06 com aumento de 22,40%. E no preço do quilo da batata inglesa vendido a R$ 1,20 com elevação de 20%. Já as maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do chuchu comercializado a R$ 1,00 com queda de 20%. E no preço da dúzia de ovos vendido a R$ 2,83 com redução de 12,38%. E depois do intervalo, caneta e papel na mão porque tem a nossa receita da semana. Voltamos em seguida. Por isso que não vamos pegar galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti